Ainda sobre violência, na região de Arasatuba foram contabilizadas em torno de 400 ocorrências de algum tipo de agressão contra pessoas com deficiência. Um absurdo isso, né? E um encontro regional promovido por instituições que lidam com o assunto deve ajudar a combater esse crime. Ernesto conta que sofreu diversos tipos de violência. O deficiente físico necessita de cadeira de rodas para se locomover e já sofreu agressões físicas e psicológicas por causa dessa condição. A psicológica é a mais comum, que eu acho que o estrago é até maior. São despercebidos o que passa. Exemplo disso é da própria família, né? De vários deficientes, não só comigo. Tipo, faz um churrasco, um aniversário, num rancho. Não leva esse deficiente porque ele vai dar trabalho e tudo mais. E aí o psicológico fica. Para discutir o assunto, que é realidade em várias cidades da região, foi realizado em Aracatuba o encontro regional sobre violência contra pessoas com deficiência. O evento reuniu instituições que lidam com o problema, além de profissionais da saúde, educadores, polícias civil e militar e representantes da justiça. Na maioria dos casos acontece dentro da própria residência, né? Ou com familiares próximos, ou com os vizinhos, alguns amigos, né? E é importante a família estar ciente e prestando bastante atenção para os... Como a maioria das vezes as pessoas não falam, alguma coisa assim, para os sinais que a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência vai demonstrar referente ao tipo de violência sofrida. Na região de Aracatuba, que abrange 38 cidades, foram registradas em torno de 400 ocorrências de violência contra deficientes físicos entre maio de 2014 e agosto de 2015. O evento hoje tenta trazer algumas informações importantes, tanto para a identificação quanto para o enfrentamento da violência e algumas questões sobre a denúncia e a notificação, que podem auxiliar, trazendo alguns elementos melhores de números e de estatísticas do tamanho desse problema hoje no estado de São Paulo e assim permitindo criar novas políticas públicas de enfrentamento para esse fenômeno social. No encontro também foram apresentadas as ações promovidas pelo Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência, como a implantação da primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência em São Paulo e a inserção de um campo no boletim de ocorrência para identificar a vítima. O funcionamento da rede de atendimento é fundamental no combate ao problema. Quanto mais fortalecida tiver essa rede, mais vai ser combatido esse problema.